Estamos aqui para responder as perguntas que chegam para a Gisele diariamente. Precisamos acabar com essas perguntas e respondê-las. Olha essa pergunta que maravilhosa. O que fazer quando os filhos entram na adolescência com hormônios à flor da pele e você não consegue lidar com isso? Eu acho que eu entendi. Você está falando do hormônio, você não vai ter como me responder agora. Mas assim, o hormônio sexual. Vou responder as duas coisas então. A gente está quase entrando na tela. A gente está quase entrando na tela. Porque eu fiquei com dó dela porque eu sou mãe e já passei. Hormônios à flor da pele. Mãe, olha só, é tipo, acredita, é tipo fazer cocô e xixi, tá? É uma coisa fisiológica e você tem que lidar da melhor e mais transparência e a maior naturalidade possível. Eu sei que às vezes é muito difícil. Então respira, inspira, respira, inspira. Aquele exercício da yoga, meditação, oração, enfim, não sei qual é a sua prática. Mas tente lidar e tente enxergar como uma coisa fisiológica que está acontecendo ali no corpinho dele. E ele ainda não tem condição de lidar com aquilo. E você é a pessoa que mais pode auxiliar em diversos aspectos. Também você não é obrigada a ter uma resposta assim na ponta da língua, né? Claro que não. Fala, filha, vamos pensar juntos. Já passei por situações, por exemplo, com o Nicolas, dele me fazer perguntas difíceis assim. Vou recorrer aos universitários. E fiz a glória pires nosca. Não sou capaz de opinar. Não é a sua área. Não tenho condições de te responder isso agora. Você me dá um tempo. E aí ele me deu um tempo e eu vim com uma resposta mais elaborada. Não tenho condição. E qual é a opção número dois? Não, a opção número dois... Porque pode ser que ela esteja falando do hormônio, a flor da pele, só está chatinho também. Está chato, exatamente. Porque eles ficam insuportáveis, né? Sabem de tudo. Já tem um corpo, já tem uma voz, já pode meio ir e vir. Eu passei muito por isso com o Nicolas. Ele teve uma fase bem chata, bem difícil. O Louro José. Terrível, hein? Terrível. Paciência, mãe. Não tem uma receita de bolo. Se tem, é essa. Paciência e a mãe tentar se informar. Informar, que eu digo, é com terapeuta, com psicólogo, com leitura, com autoajuda, com canal no YouTube. Entender por onde o seu filho anda, por onde ele circula, as amizades, as influências nessa idade, são absolutamente fundamentais para o que ele vai ser e para o que ele está fazendo ali naquele momento. Então, acho que tem essas duas respostas. Se aproximar, né, do filho. É, tentar, porque às vezes eles não permitem. Arroba Gisele Prates. Vamos lá. Você já teve algum caso com um homem casado? O que você acha disso? Muitos famosos acediam você. Tem várias perguntas. Vamos pela primeira? Vamos. Você já teve algum caso com um homem casado? Brasil, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sem julgamento. Mas eu nunca tive um caso com um homem casado. O que eu acho sobre isso verdadeiramente, tá? Eu, assim, pra mim, pela minha história, eu acho que talvez eu tenha uma relação onde eu enxergue isso com um olhar negativo mesmo. Então, eu teria muita dificuldade. Eu sou muito aberta a tudo. Então, assim, nunca diga nunca, né? Eu não sei se amanhã eu estiver solteira. Eu não posso julgar isso. Mas hoje, minha cabecinha e com o que eu vivi até hoje, não. Eu nunca tive e não me envolveria com um homem casado. E, por exemplo, uma coisa que não veio, não tá na pergunta, mas me deu vontade, porque eu sempre dou esses dois exemplos. Pra mim, é quase a mesma coisa. Eu nunca fiquei com um ex de amiga. Isso, pra algumas mulheres, é super comum. E já fui vítima de falarem que eu fiquei e não tinha ficado. Isso acontece, né? Não é legal, sabe? Porque dá aquela impressão de, tipo assim, hum, já saímos juntos. Parece que, né, já rolávamos e olhamos. Não, cara, pra mim, juro, vira uma coisa meio mulher, assim, não dá, não dá. E, gente, somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem que ficar com um amigo, né? Caracas, meu. Nossa Senhora. Vamos terminar com a pergunta de um espectador aqui, chamado Andrei Lambert. Quem é esse? Quem é Andrei? Sou eu. Andrei Lambert, tá com um problema. Tá com um problema, meu amor. Coitado, vamos responder ele. SOS, começa assim. O crush me chama de lindo, gostoso, tudo de bom. Vê todos os meus stories, que ele é stalker, fica olhando lá também. Curte todas as minhas fotos. Tem postes. O suficiente para vir me visitar onde eu tô morando. Mas fica. Mas tá me dando perdido as semanas. Choro todos os dias e não sei mais a quem recorrer. São vocês, Gisele. Andrei. Me ajuda, ajuda. Amor, deixa eu falar uma coisa pra você, que pra você eu posso falar isso. Dá uma olhadinha no espelho, amor. Dá uma espelha na cara por mim aqui. Tô indo pra São Paulo semana que vem e acho que eu vou fazer. Porque assim, se olha no espelho bem, é, não tem. É isso que ele falou. São sete quantos? São sete bilhões? Procura aí, Brasil. Andrei Lamberg. É muito gato, entendeu? É gato nível quem? Eu acho que ele lembra muito o Bruno Gagliaço. Eu acho. É, esse nível. O Andrei tá disponível. Eu já acabei com esse crush dele agora. Correndo aqui um SOS à sua. Amor, mas ninguém tem esse direito. Nem pro Andrei, nem pra você, amiga. Começou a dar perdido? Tchau pra você, amor. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. Deixa se perder, deixa a pessoa se perder. Deixa se perder. Adorei. Ih, perdeu mesmo. Ih, perdeu. Isso, meu. Pronto. Tchau. 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 Tchau.